E chega aí galera, aqui é o Avulsa, estamos em mais um vídeo Super Mario RPG, vamos continuar nossa série, dessa vez aqui estamos na Vila dos Monstros, antes de tudo eu vou dormir aqui, né, esse vídeo aqui a gente não vai continuar com a história do jogo, como eu acho que eu cheguei a citar no último vídeo, os carinhos vão aparecer aqui, vão falar que eu não estou usando a medalha. Mas enfim, nós vamos enfrentar o Jinx, que era o carinho que tinha aqui em cima, que eu não lutei contra ele da última vez que eu vim aqui, vamos lutar contra o Jinx agora, eu vou, por enquanto eu vou ir com essa equipe aqui, vocês podem ir com o Geno e com a Peach também, ou com a Peach e com o Bowser também, não vou falar que é ruim, porém vamos dar só uma olhada aqui, uma reconferida nos nossos equipamentos, esse Mais XP eu vou tirar, Eu vou pôr esse anel seguro, em vez do Mais XP eu vou colocar o Medalha da Alma, eu vou deixar isso aqui no Bowser mesmo, e enfim, antes de tudo eu queria só mostrar pra vocês aqui, lembrando, não, não era na casa não, era aqui ó, Você fala com esse cara aqui ó, ele vai falar com você ó, por enquanto o recorde de quicadas é 18 até agora, conseguirá fazer 30? Essas quicadas que ele fala é o tanto de vezes que você pula usando o Super Pulo, não o Ultra, o Super, que vai ser lá o número de vezes que você conseguir quicar E o QQ18, eu acho que eu fiz isso em vídeo, eu até contei e tudo mais, é, então vocês podem aí tá vendo, eu acho que o vídeo foi no vídeo anterior que eu fiz isso, mas é isso aí né, eu vou, vamos dar uma olhada aqui nos itens, eu preciso comprar algumas coisas, deixa eu só ver o que eu tenho aqui, xarope, eu vou vender esse xarope mel aqui, pra tirar espaço, esse bracelete, essência red, eu vou usar no último chefe, Hum, tem a Chinestone que eu preciso dela, hum, ok, vamos pegar aqui, comprar, vamos comprar, hum, ressuscitadores, xaropes, vou comprar, deixar 6 ressuscitadores, 6 xaropes, hum, deixa eu ver aqui, suco de cura, acho que essa batalha eu não vou ter nenhum debuff, refrescante, refresca o grupo nas batalhas, comprar uns 3, ah, tá bom, Acho que isso daqui recupera um pouco de cada um, mas vamos então lutar contra o Jinx, que é o cara ganhando do Jinx, é, você pode lutar contra ele 3 vezes, derrotando ele 3 vezes a gente ganha um item muito bom, muito bom mesmo, então vamos tentar aqui fazer o desafio, eu desafio agora, vou, muito bem, vejamos o que você é capaz, Eu vou estar tentando ir sem usar nenhum item, né, se eu vou estar tentando ir sem usar nenhum item, né, sem usar nenhum item da batalha, porém eu acho que eu vou ter que acabar gastando alguma coisa aqui ou outra ali, enfim, Jinx é um cara muito forte, ele usa uns ataques assim que ele vai ficar batendo várias vezes em você, mas, é, pra bloquear eles são meio tensos, a maioria dos ataques dele, ó, como esse aqui, ó, Ficou no chão, na hora que ele levanta você tem que defender, entendeu, eu ainda tô pegando a mãe aqui do Jinx, eu não treinei pra essa luz do Lucas aqui, então vocês estão vendo eu purinho aqui, e se você morrer aqui, não se preocupe, você não vai dar game over, hum, é impressionante, já derrotamos a primeira vez, porque a gente tava bombadão, Acho que eu subestimei, você sabe combater, mas não será por isso que irá vencer, aumentarei todo o meu ki, vejamos se vencerá, ganhamos a primeira vez, eu desafio agora, vou, a primeira vez ele tem 600 de HP, a segunda, a primeira é 600, a segunda é 800, e a terceira é, deixa eu ver aqui, a terceira é 1000, enfim, é, a maioria dos ataques dele pra defender, como eu falei, é na hora que ele estiver voltando, né, na hora que o seu O personagem vai se levantando, você manda defender. Mas enfim, aqui eu já tirei 258. Tá ali, 300, 400. Aí, beleza, droga. Eu não sei bloquear na hora certa. Mas eu praticamente já tirei uma metade da vida dele ali, né? Então vamos bater. Aí, o problema é quando ele aumenta esse Ki dele, fica um pouco mais tenso. Porque você tira menos de life. Chute triplo. Claro que o Mario aqui é quase imortal por causa do... Do coisa, tirando por esse golpe que mata você instantaneamente. Né? Esse bala de prata é o pior que tem. O item que tá impedindo... Né? Eu tenho um item lá, acho que foi o item que o booster me deu, não me lembro. Que tá com o Malou, eu até tinha equipado ele agora, só que eu esqueci o nome, né? É o item que o Malou ter equipado previne você de dar morte instantânea. Então se eu ganhei, é só voltar um pouquinho o vídeo aí. Se eu lembrar, eu ainda mostro pra vocês. Beleza, ó. Já bloqueamos aqui com sucesso. Clica agora. Droga. Vamos curar o Bowser. Pior que eu... Acho que eu nem... Eu não sei se eu... Quando eu termino a luta contra ele, meu HP recupera ou eu tenho que dormir. Eu não lembrei disso. Beleza, vamos... Vamos testar aqui nessa batalha, né? Hum, é impressionante. Já derrotamos a segunda vez o Jinx. Beleza. Tá indo tudo muito bem. Ainda não foi o bastante. Eu nunca vi alguém tão resistente assim como você é. Está certo, vamos acabar com isso de uma vez por todas. Prepare-se para a nossa última batalha. Enfim... É, vamos ver aqui nossos status. Ó, tá tudo recuperado. Jinx é um cara bom. Vou comprar um ressuscitador aqui na lojinha. Lembrando que eu não pretendo usar meu sapão cola agora. Vamos comprar o ressuscitador. É ressuscitador. É isso que está faltando. Beleza. Vamos ver se eu consigo derrotar o Jinx dessa vez. Ah, e eu vou pegar agora. Eu vou trocar. Eu vou pôr a Peach e o de Geno. Porque a Peach tem muito mais coisa de cura. E o Geno tem um ataque que é o Kaioken que aumenta ali os nossos status, né? Porém, eu vou trocar os equipes deles. Ó, a Peach está com o amuleto. Item bom, cheiro mal. Que foi um item dado pelo booster. Eu vou dar esse anel seguro. Para ela. Caramba. Fazer isso daqui. Beleza. Aqui, ó. Dá o amuleto para o Malou. Embora piore muito. Mas eu quero dar o anel seguro para a Peach. Para ela não morrer de morte instantânea. Você pode pôr o casco que o Mario está usando na Peach também. Não vou desaconselhar, não. E o Geno, essa pluma aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa melhor. Eu acho que o equipamento do Bowser aqui, o distintivo, é melhor que a pluma. Em questão de defesa. Porque eles aumentam vários status, mas... Dentre eles, os que importam, né? O mais importante aparece na descrição do item. Mas eles aumentam mais defesa e ataque, não sei o que. Beleza. Preste muita atenção. Essa é a primeira vez que eu uso todo o meu poder. Ou seja, agora a parada ficou séria. Beleza. Isso não vai, como eu já disse, não vai atrapalhar muito o Mario. Porém, eu tenho que tomar cuidado com os golpes mortais. Geno, vamos começar usando o Kaioken aqui na Peach. Para aumentar a defesa dela e o ataque, né? Ou seja, seu poder de cura. Eu não me lembro se é só o ataque ou se é os dois. Beleza. A Peach também está dando um dano bacana. O Mario. Beleza, o Mario vai dar porrada. Golpe imortal. Beleza. Ó. Droga. Itchia, caramba. Beleza. No Mario. Não vai fazer efeito. Vamos usar o Kaioken agora no Mario. Beleza. A Peach vai usar a terapia janela. Bora lá. Agora está na hora do Mario fazer o estrago, né? Puts. Que estrago ruim. Tá, enfim. É bom que eu vou treinando para sincronizar os ataques, né? Usar o Kaioken no próprio Geno. Eu não sei se você usar o Kaioken mais vezes. Vai aumentando ainda mais. Eu vou usar o Kaioken só mais uma vez no Mario. Para ter certeza, né? Porque é ele o bom ladão da equipe. Tirando isso, é... Eu vou parar de usar o Kaioken e começar a atacar com o Geno também. Ó, tiramos... Nossa, tiramos uma vida bolada dele agora. Vixe, agora que ferra. Porque ele aumenta o Ki. Eis o problema. Vamos usar o Kaioken no Mario. Queria muito que a Peach atacasse agora. Procurar o Geno. Aí, beleza. Era exatamente o que eu queria. Não posso deixar os meus personagens com vida baixa. Porque esse cara é traiçoeiro. Vamos ver aqui o estrago que o Mario está causando. É... Vai ser difícil. Esse bombas é um problema também. Acho que alguém escuta o estalo nos meus dedos aqui. Porque o nervosismo vem, cara. Esse maluco aqui não é brincadeira, não. Eu, geralmente... Como eu falo, né? Eu sou muito coisa em RPG. Porque eu luto contra todos os inimigos que aparecem para mim. Tem gente que prefere não lutar e não sei o que. Mas eu gosto muito de lutar contra todo mundo que aparece. Então, às vezes, eu estou em nível mais alto. Porém, você. Se você não treinou... Vixe, usou de novo. Agora ferrou mesmo. Se você não treinou... A parada fica mais difícil para você. Mas eu estou me dando razoavelmente bem. Eu só não posso deixar isso... Elevar a cabeça, né? Tope imortal. Aí, beleza. O Mario está aguentando muito bem. Esse bombas dele, ele podia jogar no Mario. Era o que eu queria. Porque o Mario, vocês viram no começo da luta, que ele já não sofreu nada para isso. Tem a magia de reviver da Peach, que só custa 2. E eu não sabia disso. Achei que custava muito mais. Mas eu acho que ele não reabastece com a vida inteira, né? O que pode ser um problema. Estou ser para que seja a vida inteira. Não é a vida inteira, o que não é legal. Beleza. Magias contra esse cara aqui, eu... Não sei, eu não acho que é a parada, assim, o melhor de tudo, mas... Ok. Aí, ó. Vixe. Aí, ó. Nossa, eu consegui defender, cara. Caramba. Não, essa foi muito boa. Não é porque eu quero me gambar, não, mas... Enfim, é a primeira vez que o Geno ataca contra esse chefe. Beleza, ó. O Mario está se dando muito bem. Vamos a um terapia no Geno. Os importantes aqui são o Mario e a Peach. O Geno é mais por causa do boost dele. E a gente tem que ter alguém para apanhar, né? Infelizmente, é essa a vida. Então, acho que a defesa do Jinx é, tipo, muito bolada, assim. Que ele defende friamente. Oh! Nossa, velho! Que cagada! Esse bala de prata que ele acabou de usar aqui na gente é um ataque que faz com que você morra instantaneamente ou conseguir defender. O que é muito bom. Vamos usar um sapão cola aqui. Que ele recupera tudo de todo mundo. E eu não estou a fim de perder ninguém agora. E eu acho que tem como comprar sapão cola na Lagoa dos Girinos lá. Hum, é impressionante. Lógico que é impressionante, meu filho. A Peach. A Peach e a sua panela de aço. Nossa! Sem dúvida, você é o mais forte entre todos nós. Agora não tenho mais moral para ser um bom sensei. Eu vou me aposentar. Mario, agora és o novo sensei deste dojo. Por favor, leve esta faixa. É a maior prova de força de todas as lutas. Recebeu a faixa Jinx. Nosso dojo mudará o estilo para estilo Super Mario. Com a técnica do pulo. Licença. Ah, ele vai mudar a plaquinha que tem ali na frente. Jagger, vamos iniciar os treinos já agora. Mil pulos normais. Então vamos. Mario sensei, este treinamento nos deixará mais fortes. Mestre, ensine sua sabedoria. Ainda há um longo caminho a percorrer o jovem gafanhoto. Temos aqui o Mario, né? Antes acho que era um Jota de Jinx ou alguma coisa assim. Enfim, vamos aqui. Foi mais tranquilo do que eu achei que seria. Eu acho que eu nem precisava ter usado aquele sapão cola. Agora estou arrependido. Esses itens aqui que eu tenho. Eu vou comprar sapão cola. Vamos só dar uma conferida. Sim, vamos equipar, né? Equipar o... Equipar a parada do Jinx. Cinto Jinx. Emblema do Sir Jinx. Olha só o que ele aumenta. Ataque e defesa. Eu vou deixar esse Cinto Jinx com o Mario. A medalha da alma eu vou deixar com... Hum... Com quem que eu deixo essa medalha da alma? Acho que essa pluma aqui nem é tão útil assim. Deixar a medalha da alma aqui ou não? Hum... O amuleto aqui. Puts. Mas essa medalha da alma eu sei que aumenta bastante. Eu vou deixá-la no Bowser. Embora não esteja aparecendo ali, eu espero que ela dê um bom aumento. Ah, deixa a pluma nele. Caramba, eu sou muito indeciso. Desequipar aqui no Bowser. A pluma só. Já vamos estar finalizando esse vídeo por aqui. Acho que não ficou um vídeo muito grande. Acho que tinha 15 minutos, será? Eu espero que sim. Não quero fazer esses vídeos principalmente porque é extra. Que eu não estou querendo fazer nada muito grande. Mas antes vamos sair aqui da cidade. Eu vou na Lagoa dos Girinos. Ver se lá a gente consegue comprar o... O item lá, né? Qual o nome do item? Eu esqueci. Eu esqueci até onde eu estava indo. Ah, Lagoa dos Girinos. O Sapão Cola lá. Porque eu acho que tem como comprar ele se a gente tiver aquele cartão de tenor. Que é o cartão quando você faz todas as músicas com carinho. Acho que é aqui que a gente compra. Quero o quê? Hum, beleza. Dá pra comprar Sapão Cola aqui. É caro, mas dá pra comprar. Beleza, eu tenho 10 Sapão Cola. Nossa, vai dar muito bom, véi. Beleza, então galera. Eu vou encerrando esse episódio aqui. Muito obrigado por terem assistido. Avalio o vídeo. E é isso aí. Muito obrigado por terem assistido. E até a próxima. Falou! Tchau. Tchau.